Olá, aqui é o Marcos Eduardo e hoje vamos aprender a como comprar Bitcoin e também outras criptomoedas através da corretora Binance, tá? Então se você não sabe como usar, se você tá começando agora nesse mercado já se inscreve aí nesse canal e ativa o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo o que acontece em relação às criptomoedas e finanças e deixa um like no vídeo, isso ajuda demais. Então já estou aqui na corretora Binance. Ah Marcos, não tenho conta? É só você clicar aí no primeiro link que está na descrição, que usando o meu link, o meu cupom pra se cadastrar você vai ter desconto nas taxas de trade, então toda corretora ela vai cobrar taxa na hora de você fazer algum tipo de operação é uma taxa baixinha, é 0,01%, ok, é baixa, mas se você usar o meu link especificamente você vai pagar menos ainda tá? Então aproveita aí a sua oportunidade, não tem conta? Abre agora. Então, a primeira coisa que você precisa é depositar reais, pra isso você vem aqui ó, carteira, Fiat e Sport depois do seu cadastro realizado, e você vai colocar aqui na busca, BRL, BRL, coloquei aqui, venho em depositar com isso, ele vai abrir aqui a opção necessária, né? Então, provavelmente na primeira vez que você for fazer um depósito ele vai pedir algumas informações suas, mas é bem simples, tá? Daí você clica aqui em continuar, por exemplo, eu selecionei o sistema PIX, clica em continuar, ele vai perguntar qual o valor que você quer depositar por exemplo, 50 reais, tá? O mínimo são 10 reais, mas não põe o mínimo, tá? Eu vou te explicar o porquê daqui a pouco, mas não é interessante você começar com o mínimo pelo menos, se você vai começar, começa com uns 15, que daí eu te explico o porquê então você clica aqui em continuar, ele vai gerar um QR Code pra você fazer o PIX você faz, e normalmente o valor em reais cai na mesma hora daí você vai voltar aqui pra carteira, Fiat e Spot e daí você vai ter o seu saldo aqui em reais nesse caso aqui eu tô com 272 reais na corretora agora você vai procurar a moeda que você quer mas como assim a moeda? Não é Bitcoin que eu vou comprar? então, é Bitcoin, só que você pode comprar qualquer outra moeda também tá? Então eu vou fazer primeiro o exemplo com Bitcoin então, tem o Bitcoin aqui, BTC aí você vem em Trade e procura, BTC, BRL bem simples, tá? inclusive, se você quer aprender a fazer dinheiro com o mercado das criptomoedas e finanças tá? Tem o link aí do meu treinamento completo é o segundo link, eu acredito que vai estar aqui na descrição é o treinamento completo de como você faz dinheiro inclusive, não só com Trade, mas com renda passiva também que é super importante você trabalhar com a diversificação então, se você quiser conhecer, acessa aí, cara de verdade, é um preço super acessível a galera tá cobrando aí, dois contos no curso e tal aqui eu tô te oferecendo treinamento super em conta e já com um método que comprovadamente funciona então, vamos lá, ó então, aqui, à esquerda a gente vai ter o livro de ofertas à direita, a gente vai ter a questão dos pares, das moedas e aqui, a gente vai ter as operações que estão acontecendo nesse momento mas você não precisa aprender tudo isso agora, tá? nem esse gráfico que tá aqui, não se assusta você só precisa, pra esse momento, entender como que você faz uma operação simples se você tá começando agora, você vai começar por Market Order em algumas outras corretoras, isso vai estar como Ordem a Mercado mas a gente clica aqui em Market Order e daí você já tem os seus 10, 15 reais agora é o momento certo pra eu te explicar isso o que acontece? quando você vai comprar o Bitcoin o Bitcoin, ele pode oscilar bastante então, primeiro ponto quando você vai comprar Bitcoin às vezes tem alguma promoção que a taxa é zero às vezes cobra a taxa 0,01% que é o caso da Binance, é uma das menores do Brasil do mundo, na verdade, é a taxa da Binance às vezes pode ser um pouco mais, um pouco menos dependendo da corretora que você vai trabalhar só que o mínimo por operação são 10 reais e qual é o problema disso? o problema é que se você vai lá e compra 10 reais cravado o Bitcoin sobe um pouquinho beleza, você tá no lucro ok, tá tudo certo só que a gente também tem que se preparar pro pior vai que o Bitcoin cai um pouco e de 10 ele vai pra 9,50 aquela mesma quantidade que você tinha como o valor mínimo por operação são 10 reais se o Bitcoin desvalorizou um pouquinho vai pra 9,50, por exemplo daí já era você não consegue fazer operação de venda depois daí começa a cair pô, eu entrei no ativo não consigo sair agora vou ter que comprar mais 10 reais pra depois compensar juntar e virar 19,50 pra vender tudo então, talvez seja interessante você pensar aí pelas leis eu não posso dar recomendação de investimento mas se você for trabalhar pensa pelo menos na possibilidade de você utilizar ordens a partir de um valor acima do mínimo então, 15 reais por exemplo eu vou colocar aqui eu quero comprar 15 reais em Bitcoin clico em comprar como é uma ordem a mercado ela executa rápido ó, bati aqui pau ordem preenchida ordem ordem criada ordem preenchida pronto, já tenho 15 reais em Bitcoin daí eu posso vir até aqui em histórico de ordens e ver ó eu comprei então qual foi a quantia de Bitcoin que eu comprei 0,0001 então posso vender agora quero vender esse Bitcoin que eu comprei essa quantidade de Bitcoin então vamos lá a gente vende essa quantidade ó vender Bitcoin cliquei pau automaticamente a venda entrou aqui e eu recebi o meu dinheiro o meu dinheiro já está lá e tanto o Bitcoin ó vamos aqui em carteira Fiat e Spot tanto o Bitcoin quanto o BRL que você tem eles estarão aparecendo aqui tá então a quantidade de Bitcoin que eu tenho está aqui a quantidade em reais está aqui ah quero comprar uma outra moeda por exemplo Avalanche Avax mesma coisa só tem que ver se vai ter par em real tá porque tem moedas que vai ter par em dólar então primeiro você vai ter que fazer o seguinte ó você vai ter que vir aqui em USDT ou BUSD tanto faz né vamos colocar em USDT que eu acho que é mais conhecido USDT tem moeda que não vai ter par BTC a moeda tal e BRL então o que você tem que fazer você tem que primeiro comprar dólar aí você vem em trade o USDT BRL daí você vai ter que comprar o mínimo de 10 dólares por que 10 dólares né porque a operação com dólar mínima são 10 então na hora de você comprar uma criptomoeda com menos de 10 dólares você não consegue então você teria que comprar ó uns 49 reais mais ou menos bom depende da cotação do dólar né mas daí você já pensa em que se a operação lá são 10 dólares então eu tenho que comprar além do mínimo são 15 dólares então mais 70 reais aí seria interessante pra você comprar o ativo que você quer em questão ou se você também quer comprar dólar pra ter dólar né e quer usar stablecoin pra isso interessante também daí vamos aqui novamente em Fiat e Spot ah Marcos ah Marcos eu quero comprar a Vax então você também pode vir aqui ó a Vax vamos ver se tem par com o real tem sim clica aqui em Trade a Vax BRL você vai e faz a sua compra igual eu fiz com o Bitcoin tá novamente vem aqui em Market Order né coloca aqui a quantidade que você tá querendo e você faz aí a sua operação tá certo então é isso muito obrigado por ter assistido espero que o material tenha sido útil inscreva-se no canal se não é inscrito ativa o sino das notificações deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente não te custa absolutamente nada e na descrição tem aí o link da Binance pra você abrir sua conta e o link do meu treinamento completo até mais